Bom, hoje, no Seminário de Cultura e Realidade Contemporânea, a gente vai falar do tema da paisagem urbana, paisagismo, elementos vegetais que participam na formação do ambiente das cidades. E, para essa conversa, a gente tem a honra aqui de convidar a Thais Graziano e o André Graziano. A Thais é agrônoma de formação pela Exalc, mestre em agronomia, doutora pela Unicamp, foi professora, pesquisadora na área de floricultura e plantas ornamentais. E eles vão falar um pouquinho mais aqui da trajetória profissional deles. O André é arquiteto. Gente, vamos sentando para começar. O André Graziano é arquiteto urbanista pela FAO, tem mestrado também pela FAO e doutorado pela Unicamp, diretor de sustentabilidade da Pedra Verde e Saneamento Ambiental e diretor de inovação da Urban Care, criatividade urbana. E também é sócio-fundador da Licuri Paisagismo, onde a Thais também atua como agrônoma. Então, a gente está supercontente aqui por poder falar um pouco de paisagem urbana, de paisagismo, de espécies. E sejam muito bem-vindos. Obrigada. A gente vai fazer uma... Eles pensaram uma proposta um pouco dialogada com vocês. Então, sobretudo a parte do André, mas acho que da Thais também. Então, sempre que vocês quiserem interromper, levantar a mão, acho que era para ser uma aula expositiva meio dialogada nesse sentido. Muito obrigada, gente. Bom, gente, boa tarde a todos. Eu sou a Thais. Coincidentemente, eu sou a mãe do André. Então, não somos... O parentesco é mais profundo ainda. O André não quis ser agrônomo, mas foi para uma área que, hoje em dia, eu considero como arquiteto mais conhecedor de paisagismo, de plantas ornamentais. e no trabalho que ele faz do que muitos engenheiros agrônomos que eu conheço por aí na área. Então, eu fico muito orgulhosa do trabalho que ele tem. E também fico orgulhosa de saber que eu tive alguma influência nessa opção de trabalho, que é uma influência indireta, mas eu acho que eu tive, de alguma forma. Quando nós recebemos o convite, e eu lendo o convite, eu imaginei... que eu deveria falar um pouco sobre a profissão do engenheiro agrônomo e como ela pode se relacionar com a profissão de vocês. Eu acho que, conforme o tipo de trabalho, tem muita similaridade, principalmente nessa área em que nós trabalhamos. com a profissão do engenheiro agrônomo. Então, eu fui... Durante 16 anos, eu fui professora da Unesp dentro do curso de agronomia. E, durante os outros 16 anos da minha vida profissional, eu fui pesquisadora do Instituto Agronômico de Campinas, também nessa área. E, nessas duas condições, eu fui professora, tanto da agronomia, quanto também no agronômico, para a pós-graduação na horticultura. Só para situar, hoje eu sou aposentada das atribuições públicas que eu tive durante a minha vida profissional, mas trabalho como consultora técnica na agronomia na empresa da Licuri Paisagismo, cujo André é sócio-fundador. E tem um trabalho também muito voltado, voluntário, às associações e conselhos. Então, eu atuo dentro do CREI, atuo dentro da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo. Trabalhei muito tempo na Sociedade Brasileira de Floricultura, assim como no Instituto Brasileiro de Floricultura, porque eu acho muito importante esse trabalho, congregar profissionais para a batalha de cada uma das nossas profissões no meio de representatividade. Eu não sei se vocês... Deixa eu ver se eu enxergo. Vamos ver. Eu acho que eu tenho que pôr para lá, não é? Mas eu acho que o controle é aqui. Eu estou falando... Eu vou dizer que, assim, faz um tempo que eu deixei de ser professora, então, essa coisa de mexer com essa aparelhagem que eu acho moderna, que eu estava falando para mim é que eu gostava de lousa. Mas, só para situar um pouco, eu gostaria que vocês entendessem o que é a profissão de engenheiro agrônomo. A nossa categoria profissional é ligada à Ucréia, é engenharia agronômica, apesar de todo mundo conhecer como agrônomo ou como agronomia, mas nós somos engenheiros agrônomos. E essa profissão foi regulamentada em 1933, então, hoje ela está fazendo 90 anos, praticamente. Mais tarde, em 1966, a gente tem uma outra lei que foi a que regulamentou também a profissão do CREA, do arquiteto, das engenharias todas. Então, nós temos várias atribuições e eu considero que a agronomia é uma das atividades, uma das categorias profissionais, assim, das mais abrangentes. Você pode sair para trabalhar em muitas áreas de conhecimento. E, como eu mostro aqui, se vocês forem lendo, é uma quantidade grande, porque a gente trabalha com a parte de produção vegetal, com a parte de produção animal, com a tecnologia de alimentos, com economia, com engenharia, com horticultura, com várias áreas de conhecimento. Há pouco tempo, através das diretrizes curriculares, o agrônomo pode trabalhar, que é uma briga, isso eu vou contar para vocês, porque sempre foi uma briga muito grande entre arquitetos e agrônomos, engenheiros, agrônomos, que foi o trabalho na área de paisagismo. Um dizia que o outro não podia trabalhar, porque um conhece mais uma área, o outro conhece mais outra área. E o que eu posso dizer é que, assim, para trabalhar em paisagismo, nós precisamos do conhecimento das duas categorias. Aliás, não só das duas, como de mais outras categorias que são importantes. Então, não é para ter briga. porque a gente entende que o paisagismo é uma especialidade que envolve várias profissões e vários conhecimentos. E que nem sempre a gente encontra num profissional só, dependendo do tamanho do projeto que a gente está desenvolvendo. E aí não vai dar certo, será? Agora foi. Como a área nossa, de trabalho profissional do engenheiro, agrônomo, vocês devem ter ouvido sempre falar do rural. Então, programas de televisão, o agropop, tem tudo a ver sempre com produção. Então, nós trabalhamos com a produção de alimentos com o animal, com o vegetal, com a transformação desses... Eu que contei. Com a transformação desses alimentos através de usinas, por exemplo, com silvicultura, com floricultura. Quer dizer, essa atividade do rural é muito grande e conhecida de todo mundo. mas a gente também tem um trabalho muito forte no urbano. Então, o profissional da agronomia está sempre muito ligado a bancos, com financiamentos da produção, com seguros, como a gente está com vários tipos de escritório, de paisagismo, de planejamento, de assistência técnica e vários níveis de saber, com as indústrias de beneficiamento e transformação de produtos, com a venda de produtos, seja maquinário, seja os insumos de uma forma geral, mudas e tudo mais. Dentro das universidades, das faculdades, dos institutos de pesquisa, que é, no caso, onde eu me achei, quando eu me formei, eu fui trabalhar diretamente dentro da universidade. em prefeituras, em laboratórios, etc. Então, a atuação do engenheiro agrônomo é muito grande hoje dentro da cidade. Aliás, eu tenho visto agrônomo de Monte plantar cervejarias. Então, eles hoje são donos de grandes cervejarias por aí tudo. Só para mostrar que a atividade envolve tanto a área rural quanto também a área urbana. Agora, quando a gente pensa na paisagem urbana, onde o trabalho nosso profissional aparece e fica mais visível é justamente dentro das áreas verdes, da arborização urbana, como a gente chama. Então, se a gente olhar por cima, aqui é uma foto do rio Piracicaba, que é onde é uma cidade que eu me considero nativa, mas é dentro desse verde que a gente percebe muito mais o trabalho do engenheiro agrônomo interferindo na paisagem urbana. E, quando a gente fala esse local, o André falou assim, mãe, acho que essa foto é que todo mundo conhece. Eu imagino que vocês conheçam, porque eu estou tirando essa foto na Faria Lima, olhando para o Jardim Paulistano. Se não me engano, é isso. E lá em cima está Augusta. Todo esse verde é um trabalho direto da profissão do engenheiro agrônomo. Não só. Hoje nós temos vários outros profissionais, principalmente biólogos, trabalhando também nessa área. E, e o que a gente entende como vegetação urbana. Então, são elementos da paisagem que prestam esses serviços ecossistêmicos fundamentais para a população. E aí a gente pode pensar em todos os benefícios que a gente ouve falar que essas áreas verdes e essa vegetação traz a população urbana, que são N. e eu não vou meter aqui a eles porque não é o caso, não é uma coisa técnica para falar. As áreas verdes também a gente conhece como vegetação urbana, que seria a vegetação praticamente existente dentro das cidades. Então, a gente tem que ver o papel que cada uma dessas áreas e essa vegetação exerce dentro da paisagem e com o intuito do quê? De garantir qualidade de vida à população e preservação do meio ambiente, que são os dois pontos que mais nos interessam. E existe um outro termo que hoje é muito usado, inclusive não aguento mais ouvir falar, porque a arborização urbana é um tema que virou moda e virou moda por quê? Porque traz muitos problemas e que são aparentes. Então, todo dia de chuva vocês vão ver no jornal que caiu uma árvore na calçada que fez um... Então, a arborização é o termo que seria a utilização ou plantio de espécies arbóreas que podem ser de palmeiras também, não necessariamente só árvores, e que vai garantir todas essas qualidades de vida e preservação do meio ambiente e também do ponto de vista estético. Na verdade, o paisagismo, até pouco tempo atrás, era muito mais voltado para a estética do que para a preservação do meio ou de espécies, pensando ecologicamente falando. Há poucos anos que a gente vem vindo esse apelo mais ecológico e mais preocupante em preservar espécies, em preservar ambientes naturais ou amplificar esses ambientes que hoje estão sendo, de uma certa forma, engolidos pelo desenvolvimento urbano, que é muito acelerado nas últimas décadas. Quando nós falamos em vegetação urbana, nós estamos nos referindo a quê? Arborização de ruas e avenidas, que, como eu disse, podem ser também utilizadas espécies de palmeiras, que têm um porte arbóreo, como a gente fala também, algumas. Nós estamos falando de parques e praças públicas de um modo geral. Nós estamos falando de jardins residenciais, infelizmente, faz parte da área verde calculada de um município, mas, aqui, no caso, não tem árvore, mas a arborização não está bem representada aqui nesse slide, infelizmente. Nós estamos falando de sacadas, de apartamentos, aproveitamentos de todas as áreas possíveis, hoje, existentes na cidade. Isso é vegetação urbana, como a gente chama. e, do ponto de vista mais agronômico, a nossa preocupação, pelo menos a minha, quando a gente trabalha com paisagismo dentro do meio urbano, é assegurar, primeiro, a urbanização contínua do município. Não sei se vocês conhecem, mas Campinas, hoje, é uma metrópole, mas tem duas fazendas que seguram o desenvolvimento da cidade numa certa área. Uma é a fazenda do Instituto Agronômico, que fica dentro da cidade. É uma fazenda grande, tem mais de 400 hectares, 700 hectares, 400 hectares. E tem uma outra fazenda que é do Exército, que também segura o desenvolvimento urbano ali. Então, de uma certa forma, enquanto tem essas duas áreas de pesquisa ou do Exército que mantém as áreas de cerrado ali dentro, a gente está evitando uma arborização contínua da cidade. Proterra de terras agricultáveis promovendo o melhor uso do solo na área urbana. Essa é uma preocupação que eu vejo pouco no pessoal que trabalha em prefeitura, em planejamento principalmente. ninguém pensa na qualidade do solo quando vai abrir um loteamento novo, uma área qualquer para desenvolvimento urbano. A primeira coisa que a gente deveria pensar é na qualidade daquele solo. Solos férteis deveriam ser preservados, porque ninguém de nós aqui sabe o futuro. Dentro da fazenda Santa Elisa nossa, do agronômico, nós temos manchas de terra roxa que felizmente estão preservadas ali. Se um dia a gente precisar de uma agricultura com menos insumos e tudo mais, a gente tem condição de desenvolver em solos de boa qualidade. Então, deveríamos pensar em desenvolver as cidades em solos que não sejam tão importantes. Salvaguardar a identidade humanamente de cada cidade. Quer dizer, se você tiver áreas naturais e preservá-las, ou, na hora de implantar uma vegetação, pensar em utilizar espécies que são daquela região, você, de uma certa forma, está preservando o meio, ou as características, ou a vegetação daquela região. E, com isso, você cria também condições de proteção aos mananciais, melhorando a qualidade de água, que é uma preocupação grande que a gente tem. Então, de uma forma bem mais ampla, quando nós trabalhamos dentro da área urbana, a gente também tem essas preocupações. Se vocês tiverem alguma colocação, vocês podem me interromper, tá? Por favor. Você também, viu, André? Além disso, as áreas verdes dentro do município propiciam oportunidade de recriação. Existe todo um trabalho de procurar fazer cinturões verdes para que essas áreas sejam melhor distribuídas nos centros urbanos, para que todo mundo tenha acesso, que não fiquem concentradas com um parque muito grande só numa região da cidade e as outras desprovidas. Então, a gente tem que pensar na distribuição dessas áreas também como forma de propiciar recriação e lazer para a população como um todo. Valoriza visualmente a paisagem, né? E tem uma outra coisa que beneficia o turismo. Eu não sei se vocês lembram muito, assim, mas eu... Há muitos anos... Vocês não lembram, vocês são nós. Há muito tempo atrás, Brasília começou a querer ficar bonita. E foi uma época em que todo mundo queria pôr flor nas cidades. Então, para quê? Para incentivar o turismo, para que todo mundo que fosse lá visse uma cidade mais bela. E foi... E até hoje é assim. Canteiros e canteiros nas avenidas de flores e tal, para atrair o turismo e para deixar o ambiente mais alegre e tudo mais. É um trabalho difícil, é numa região de muita seca em que você tem um custo muito grande para manter esse tipo de vegetação. Mas tem um retorno financeiro que eu acho que compensa, tanto que até hoje se faz muito isso para beneficiar o turismo. E as cidades turísticas, de modo geral, também investem bastante nisso. Então, quando eu falo em arborização, o termo mesmo significa que é o ato ou o efeito de arborizar, plantar ou guarnecer uma área de árvores. E aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção. Essa foto foi tirada em Chicago, só para vocês terem uma ideia, que é difícil de ver um plantio desse aqui no país. Em alguns trabalhos você vê, mas é uma condição rara. Que percebam aqui o trabalho do profissional da agronomia. Primeiro, na qualidade das mudas que estão plantadas, na uniformidade dessas mudas. Aqui tem um trabalho muito grande já no viveiro de profissionais trabalhando na produção da muda. O cuidado no plantio. se vocês olharem essas covas, que muita gente não gosta desse termo, que cova parece estar enterrando coisa morta, tem agrônomo que chama isso de berço. Eu sou tradicional, a gente chama de cova, porque eu estou enterrando a raiz da planta, não estou enterrando a planta. Mas, as covas bem feitas, ou um trabalho todo de deixá-las livres para você ter uma permeabilidade maior, penetração de água, de nutrientes e tudo mais. E esse cano escuro, na verdade, no caso, é para proteção contra o arroedor, porque nessas áreas tem muitos coelhos que costumam comer. Em Campinas, eu tenho visto muito num parque lá, tubos de PVC, mas eu tenho visto, é que eu esqueci de pôr, as capivaras que andam soltas nos parques, devorando as cascas e as árvores todas. E isso vai fazer com que essas árvores comecem a definhar até que morram. Então, aqui já existe no plantio de colocar uma proteção para evitar o ataque de roedor. Mas, existe toda uma preocupação e um cuidado para que essa arborização seja bem feita, e isso é trabalho de profissional. É Chicago. Aqui é Vancouver. Que eu acho também uma cidade maravilhosa, com uma arborização muito bem cuidada. Isso é centro de Vancouver. mas só para mostrar para vocês que a qualidade de um trabalho de arborização, a gente não mede pelo número de indivíduos plantados, mas pelo plantio criterioso que você faz e pela capacidade de gestão pública, principalmente, porque essas áreas normalmente são públicas, de manter essas plantas durante toda a vida sadias e seguras. Então, é aqui que entra o trabalho do profissional, desde a parte da produção de mudas até que você consiga manter ela na fase adulta. E isso aqui exige planejamento, que normalmente é o que a gente não tem. Arborização, na maior parte das cidades do Brasil, é feita não pela prefeitura, é feita pelo dono do imóvel. Na frente da minha casa, a árvore que implantou fui eu. A prefeitura não passa lá para ver nada, quer dizer, a minha vizinha já plantou uma figueira, que é uma árvore totalmente imprópria. O outro plantou um arbustinho. Cada um planta o que quer e conduz do jeito que quer. Então, nós começamos, há uns 10 anos agora, a mudar isso com o projeto do município verde aqui do estado de São Paulo, que já existe toda uma capacitação para que as prefeituras contratem profissionais para desenvolver esse tipo de trabalho. Mas vocês vejam que você tem um projeto planejado para transeúntes, ciclovia, então, você quer sombra ou você quer só áreas entremeadas ou não, com a vegetação para proporcionar também áreas de insulação. Tudo é projeto e é planejar. E eu foco muito nisso. O planejamento, que é aquela fase de discussão do projeto, que é onde envolve a participação de vários profissionais. nós, vocês, os agrônomos, biólogos, geólogos, tem uma série de profissionais que podem estar sendo necessitados para esse trabalho, é o momento certo de discutir o que a gente quer e como vai fazer. E também que a vegetação tem um papel a ser desempenhada. a gente não planta para plantar. Eu posso querer sombra, eu posso querer só embelezamento, eu posso querer fazer uma cerca viva, eu posso querer um quebra-vento, eu posso querer várias funções para a vegetação que eu vou utilizar, mas eu tenho que saber o que eu quero. E também a parte estética de cada planta que eu vou usar. Então, e uma coisa que eu acho importante é que não é um simples plantar com benefícios a curto prazo. A gente tem que pensar que a vegetação, além das coisas boas que ela traz, ela também traz problemas sérios. E por isso que ela tem que ser profissional. Eu costumo, às vezes, quando eu dou aula, em vez de falar dos benefícios da vegetação, eu falo dos problemas e conflitos que uma vegetação, por exemplo, a arborização de ruas traz dentro de um município. Eu não falo com a minha vizinha há 20 anos por conta da minha árvore, porque ela não gosta de folha na calçada dela. A minha árvore cai folha. Aí ela varre, ela cata e jogava por cima do meu muro. hoje ela não faz mais isso, mas ela cata, varre e larga lá para eu coletar. Eu tinha uma vizinha em Araras que, como eu trabalhava fora, eu não varria a calçada todo dia, elas varriam. A vizinha gostava de mim, ela varria a minha calçada para tirar as flores das baúnias do chão, porque ela falava que fica feio. E eu acho flor no chão maravilhoso. Não, vai. Mas aí tem, essa semana, inclusive, a prefeitura de Campinas fragou um transeunte na madrugada, não sei se você viu, o Luiz mandou para a gente, uma rua inteira com plantio de árvores assim, o cara na madrugada foi indo uma por uma vandalismo e quebrou e arrancou todas. Aí você pergunta para que que uma pessoa faz isso? ele deve ter muito trauma com a vegetação de alguma forma que causa isso. Porque a árvore não é que suja a calçada, mas a árvore entope calha de casa. O que eu falo é que nesse trabalho a gente só não produz beleza. A gente tem N casos para mostrar trabalhos lindos, como vocês vão ver na apresentação do André, que é maravilhoso. Mas, por trás disso, tem todo um trabalho profissional. A gente tem também a essa que eu queria pôr nessa apresentação porque eu acho ela magnífica. É uma coisa que traz problemas. Hoje, a gente trabalha com muitos lugares com árvores de grande porte que não caberiam. Então, assim, podemos ter? Podemos. Diz que a gente cuide e dê para essa planta a potencialidade para ela se desenvolver. Se não me engano, essa porta eu tirei em Buenos Aires. Fica em frente ao cemitério da Recoleta, uma coisa assim. Mas, olha a preocupação de tutorar galho, de preservar uma área grande em volta, permeabilizar um pouco o solo para que não fique só na lajota e tudo mais. Mas, árvores também trazem problemas. Então, a gente precisa lembrar que árvores caem e causam grandes malefícios. Hoje, por exemplo, existe uma discussão grande quem é que é responsável quando acontece isso daqui numa rua. é a prefeitura? Se fosse na minha casa sou eu, porque eu que plantei essa árvore. Então, assim, existe toda uma discussão porque esses dias aqui em São Paulo uma dona de casa teve que ressarcir os danos do carro que estava debaixo da árvore dela que caiu. Então, quando a prefeitura não está presente, principalmente, a gente tem que tomar um pouco de cuidado de saber lidar com isso. Lembrar que árvores crescem. Então, para você usá-la, você tem que normalmente colocar num lugar que você sabe que ela vai poder se desenvolver, porque senão ela vai causar problemas. E aí a gente tem N exemplos para isso. Árvores sujam, sujam calçadas, entopem calha, entopem bueiro. Isso daqui em lugares que de chuva é muito intensa, é problema sério para limpeza pública. atrapalham a passagem de pedestres, elas exigem uma condução, porque normalmente elas interferem com toda a fiação aérea que a gente tem hoje, que não é só elétrica, é internet, tudo que a gente tem. E você aí tem trabalhos horrorosos que a gente fica vendo, essas companhias concessionárias, principalmente de força, fazendo os trabalhos horrorosos e detonando com as árvores das cidades por falta de orientação técnica. E árvores, assim como qualquer ser vivo, precisa comer, precisa nutrir. Ela não tem geração de nutrientes espontâneos, então, ela precisa ser alimentada. E elas também ficam doentes, principalmente quando elas estão frágeis. mas você tem que cuidar das doenças, das pragas, senão você compromete todo o trabalho que faz. E esse trabalho é que eu queria focar um pouco, que é o trabalho da profissão do engenheiro agrônomo, que também pode ser exercida pelo engenheiro florestal, que são duas profissões dentro do sistema nosso do CREA, que trabalham nessa área. E o paisagismo, eu só queria aqui reforçar, que é justamente isso que eu quero mostrar, que nesta área o trabalho é multidisciplinar, ou como a gente chama, transdisciplinar, porque ele envolve várias áreas de saber. Não quer dizer que o engenheiro agrônomo saiba fazer tudo, porque no nosso curso nós somos deficientes numa área muito de projetos, mas a gente precisa também da criatividade e do trabalho de outros profissionais, que não são arquitetos, mas principalmente arquitetos, porque são as duas profissões que eu vejo mais que trabalham nessa área de paisagismo. Sempre lembrando que a gente busca outros profissionais para nos auxiliar, nos projetos. Outra avenida que eu acho maravilhosa, que fica na cidade de Araras, chama Avenida do Filtro, eu não sei quantos anos tem, mas elas estão começando a morrer, então está ficando uma avenida até feia, porque quem está cuidando não está vendo que elas estão morrendo, ao invés de replantar ou pensar em alguma outra coisa, eles já estão entrando com mangueira, qualquer planta ali dentro, sem muito se preocupar e manter uma coisa que para mim é histórica, eu conheço essas árvores desde 1960 e tantos, e elas são muito mais antigas, elas já eram assim, e é uma coisa maravilhosa. Vou te dizer que metade disso não existe mais hoje. Eu passei lá esse dia. Realmente, tem toda uma parte que não tem, estão plantando sem saber nada, você nem percebe o que é que eles estão fazendo um replantio. Mas é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, para caracterizar um pouco o que é o trabalho, e isso tem muito a ver com o trabalho que eu desenvolvi nesses meus anos de profissional. Eu comecei a trabalhar na universidade com multiplicação de plantas, que era a minha área de pesquisa. E a minha preocupação era na produção de mudas, e o meu trabalho era direto, quase, utilizado nessa produção em viveiros. Com o tempo, minha área ampliou, eu trabalhando com plantas ornamentais e a produção de flores. E aí, eu trabalhei já com produtor de flores mesmo. Só que, dando aula disso, eu tinha que falar de plantas ornamentais, mas eu tinha que mostrar para os meus alunos como utilizar essas plantas no dia a dia deles. Eu acabei entrando no paisagismo. que era muito mais só técnico, eu tive que também trabalhar com o paisagismo, porque, na hora de utilizar essas plantas, eu tenho que ter noção do que é esse trabalho, de cooperação e tudo mais. Então, o paisagismo entrou na minha vida como uma consequência de tudo isso daí. E acabei minha vida profissional pesquisando essas plantas. E pesquisar não é só produzir, mas é também toda a parte posterior que você faz. É você plantar, é você conduzir, é você podar, é você fazer o manejo dessa vegetação e como cuidar dela para que ela tenha aquela função que você definiu no seu projeto. Então, é só isso que eu tinha para falar. Vocês podem depois fazer perguntas e eu agradeço muito a atenção. Bom, boa tarde. Eu nasci no meio desse processo. Então, nós morávamos sempre em casas afastadas, em Jopo de Cabal, onde, para onde mudamos quando eu tinha um ano. Nós fomos morados em uma chácara e, desde pequeno, eu gostava muito de desenhar. Esse é um dos pontos que todo mundo olhava e falava que esse menino vai ser arquiteto porque ele gosta de desenhar. Eu não sei se é a trajetória de vocês aqui, mas, da minha idade para trás, tinha muito esse... Não é um estigma, mas um estereótipo. Quem desenha bem vira arquiteto. Era algo assim. Não tinha muito essa história de cartunista. Hoje, você pode virar ilustrador, um monte de coisa. E eu brinco, até na época, no doutorado, a minha orientadora obrigava a gente a fazer um percurso mental sobre a nossa formação como parte do processo do doutorado. E eu lembro de fazer esse comentário que todo mundo via que eu desenhava e não percebia o que eu desenhava. Então, eu desenhava muito bem, mas eu desenhava planta. Eu gostava de desenhar flor, fazia... quadros para a minha mãe, coisas desse tipo. E foi ficando muito claro para mim, desde o primeiro ano da faculdade, que eu não ia escapar dessa área. Na época, eles tinham feito uma restrição aos filhos para que não se prestasse vestibular para a agricultura, que eu não sei por quê. Eu desviei. Eu sou o único da família, o primeiro da família, que não foi fazer agronomia ou alguma coisa mais tradicional, foi fazer arquitetura. Minha mãe curtiu, o meu pai achou um absurdo. Enfim, de um jeito ou de outro, hoje eu trabalho muito mais próximo do que os dois fazem, porque os dois são engenheiros agrônomos. E eu, enfim, tenho essa ligação, porque nasci em Piracicaba, porque era isso, eram estudantes ainda. Então, eu sou fruto de uma vida agronômica. e o paisagismo nada mais é, aí eu brinco com os meus amigos arquitetos, posso fazer isso com vocês também, que serão colegas, o paisagismo é a evolução da arquitetura. Porque a arquitetura, ela está presa ao edifício, de uma certa forma, enquanto urbanismo. E você faz o projeto de uma residência, de um prédio, de algo que interesse. E, depois que isso está pronto, você vai voltar a pensar naquilo quando tiver que fazer um retrofit do objeto, 20, 30 anos depois. Quando você trabalha com a paisagem, você tem que trabalhar com o ambiente externo, com o ambiente interno, com a edificação e com tudo que está envolvido dentro disso. Óbvio que meus amigos ficam muito bravos, mas eu brinco que eu sou o ser mais evoluído da nossa turma, porque eu fui o único que fui trabalhar com o paisagismo dos 150 que entraram comigo na fauna. Dentro dessa dinâmica, eu trouxe uma série de imagens que a ideia era que isso ficasse passando enquanto a gente pudesse ir conversando. É uma série de imagens, de projetos que a gente tem realizado nos últimos 25 anos, desde que o Luiz e eu montamos ali, curir paisagismo. Hoje nós já somos mais de 10 pessoas na empresa, então, de lá para cá, várias coisas foram acontecendo e, no meio dessa trajetória, eu também trabalhei várias vezes em prefeituras, tanto na prefeitura de Campinas quanto aqui na prefeitura de São Paulo. Então, vocês vão ver um pupurri de projetos que envolvem coisas que são privadas da empresa, coisas que eu acabei realizando por conta desses períodos na administração pública. aqui eu acho que o que mais tem são os exemplos dessas fases em São Paulo e não em Campinas, por exemplo. Esse aqui é o Clube Náutico de Araraquara. Ele é um clube de campo, aqui à direita é Araraquara, à esquerda fica Ribeirão Preto. Para você ter uma ideia do que é o clube, quer dizer, essa mancha verde que vocês estão vendo até o fim da represa de água, isso tem 350 alqueires. Às vezes, é maior que uma pequena cidade. Só de água são 40 alqueires de superfície. de jardim, a gente mede o que é projeto de jardim para uso dos sócios, são 110 hectares. O hectare são 10 mil metros quadrados. Então, é uma área considerável. Esse é um projeto que nós estamos fazendo umas pesquisas, mas talvez seja o projeto mais antigo e há mais tempo cuidado pela mesma pessoa no mundo. O Luiz começou esse projeto em 1970, quando ainda era estudante de engenharia agronômica em Botucatu, porque o clube tinha acabado de ser criado. Os diretores convidaram o Burle Max para fazer o projeto do clube. O Roberto morava no Rio. Araraquara é bastante distante até de São Paulo. Imagina o que era isso do Rio na década de 1970. e ele falou, mas eu tenho um estagiário que está aí pertinho, ele faz para vocês. Então, eles contrataram o Luiz ainda no terceiro ano da faculdade. Ele fez um primeiro jardim, esse primeiro jardim foi se ampliando, se ampliando, e desde 1972 ele projeta esse clube. Eu virei estagiário do Luiz em 1987. o meu primeiro projeto de fato desenhado e pensado com ele foi a sauna do Clube Náutico em 1998. De 1998 para cá eu tenho projetado com ele tudo o que ele começa a projetar que ainda tem coisas para fazer. E, desde que ele começou a fazer isso, uma vez por mês, agora mais recente e menos, mas uma vez por mês ia-se ao clube. para orientar os jardineiros sobre como cuidar de um jardim como esse. Esse é o pior solo que existe no Brasil, isso é praticamente areia pura, numa área de cerrado e que não guarda água de forma nenhuma. E eu passei 20 anos indo todo mês para o clube com ele para aprender como é que cuida de jardim. Porque, para projetar alguma coisa é interessante você saber como aquilo funciona, seja em agricultura, seja em paisagismo, seja em arquitetura. É muito difícil você dar uma ordem para um pedreiro se você não souber a que aquilo corresponde. E o que é mais triste é ver o pedreiro não te obedecer porque ele acha que você não está sabendo do que você está falando. Então, saber fazer é muito importante para poder mandar fazer. E isso a gente só aprende fazendo. A faculdade ajuda na orientação em como procurar esses caminhos. Mas, acredite, vocês vão sair da faculdade e o mundo ainda vai pregar muita peça em todo mundo. Por isso que é tão importante fazer estágio antes de terminar o curso. Porque no estágio a gente aprende a fazer muita coisa que vai ser muito útil. Escolham bem os estágios de vocês. Conselho de quem passou por isso. A ideia disso era ficar randômico para ficar discutindo um pouco essas coisas. Como tudo, arquitetura, paisagismo, o que seja, a gente está feito a moda e a rótulos. Tem plantas da moda, tem projetistas da moda, tem estilos da moda. Isso cria rotulações que às vezes limitam a capacidade criativa das pessoas. O nosso papel é não ficar limitado. Às vezes, é seguro, é convencional, as pessoas querem que você faça aquilo e você se acostuma com isso. Mas seria interessante que isso pudesse ser sempre rejuvenescido. E é por isso que é tão importante o que a dona Thaís falou aqui antes do trabalho interdisciplinar e interpessoal. Picasso dizia que era melhor... Picasso não foi Roberto, parafraseou o Picasso. Uma vez ele fez alguma coisa que parecia muito algo de outra pessoa, ele falou que era melhor copiar os outros do que a si mesmo. E se o Picasso podia copiar os outros, qualquer um pode ter esse luxo, desde que faça isso com critério e com consciência. Isso é um vestiário, são os banheiros do Clube Náutico. Nós temos alguns conjuntos parecidos com esses ao longo desses imensos jardins. e que, enfim, isso tem mais de 20 anos, os jardins de laje, as coberturas verdes, tudo isso já era usado lá, só que com algumas plantas que não são as que convencionalmente a gente vê por São Paulo. Esse clube existe porque foi feita uma represa para que os sócios pudessem fazer esportes náuticos. E aí, do lado de cá, era um brejo. O Luiz transformou, nos últimos 30 anos, num conjunto de jardins com lagos e uma infinidade de plantas com um número absurdo de espécies. Isso tem mais representantes vegetais do que alguns jardins botânicos brasileiros. Uma quantidade imensa de bichos, pássaros, principalmente. E cria uma paisagem aqui, a rodovia que liga as cidades, extremamente interessante. Essa é a sauna, que é esse primeiro projeto que nós fizemos juntos. que ganhou um prêmio no ano passado em um concurso de jardins de latino-americanos. E, por ser uma sauna num clube de campo, a ideia é que ela não tivesse nenhum tipo de muro para as pessoas pudessem entrar e sair à vontade. Então, ela é basicamente um conjunto de equipamentos dentro do jardim feitos de jardim. Nem parece uma sauna convencional. aqui em São Paulo, eu tive o privilégio de coordenar algumas equipes que projetamos oito parques. Esse é, talvez, até hoje, o menor parque de São Paulo. É o Zildanatel, chamado de Parque da Sumaca, o parque do skate, aqui na Cardoso de Almeida com a doutora Arnaldo. É um projeto que nós chamamos de 2008, um canteiro de obras do metrô que virou um parque com a maior densidade de pessoas por metro quadrado de São Paulo até hoje. Tem três pistas de skate diferentes, uma de street, um bowl e um halfpipe, uma área para streetball, aquele basquete de rua, e exercícios para a terceira idade. Então, é muito comum você ver o avô, a mãe e o filho de todas as idades no parque, usando tudo ao mesmo tempo. E isso fica exatamente ao lado aqui das casas mais tradicionais do Pacaembu. Isso foi conciliado com a vizinhança e é um sucesso até hoje, porque os horários de funcionamento respeitam os horários de acordar e de dormir dos vizinhos. E o que traz de incômodo, que é o barulho das rodinhas batendo no chão, faz num horário que a própria doutora Arnalda Cardoso de Almeida fazia muito mais barulho com os carros, ônibus e caminhões que passam por ali. E, ao longo desses anos, a gente tentando buscar um estilo que não fosse um estilo linear, a Licuri foi projetando coisas muito diferentes. Então, eu não sei se vocês conhecem, esse aqui é o acelerador de partículas simcontrom, feito no polo industrial de Campinas, do lado da Unicamp, que é um dos quatro aceleradores de partículas para estudos de física nuclear. E o Brasil tem a honra de ter um desses, o projeto do Paulo Bruna, vencedor de uma concorrência internacional gigantesca, e nós fomos contratados para fazer o jardim do acelerador de partículas. e é interessante poder ter algumas particularidades que não é muito comum a gente ver paisagista defrontando com. A vegetação ao redor da pista do acelerador, como tem uma necessidade de metragem muito precisa, não podia ter alguma árvore ou alguma planta que chacoalhasse ou que balançasse o suficiente para atrapalhar micromilimetricamente a leitura do acelerador, porque está fazendo leitura de força nuclear, de neutrito, de quartos dentro do acelerador. Então, ele é um jardim que, apesar de muito simples na forma, ele é muito complexo no conceito. E foi aprovado não só pelo Paulo, como também por toda a comissão internacional que fez a avaliação disso. Esse é o Jardim Botânico de Jundiaí. Nós projetamos quatro jardins botânicos do Brasil, dá uma cerca de 10% do que tem no país. É assombroso, apesar de ser triste. A Austrália, sozinha, tem 1.600 jardins botânicos e tem uma flora que não representa 3% do que tem no Brasil. mas é um tipo de projeto diferente do usual, difícil de fazer, porque sempre numa dimensão muito grande. E, nesse caso, o tema do Jardim Botânico era a representação dos povos formadores da cidade de Jundiaí. Foram divididos, historicamente, são oito etnias. Então, os italianos, os espanhóis, os árabes, a nação afrodescendente, porque envolve vários povos que não tinham países constituídos na época da imigração ou, em especial, do período todo de escravidão. E aí, a ideia para o Jardim Botânico foi representar cada uma dessas culturas em jardins específicos e relacionados com os usos e costumes culturais dessas origens. Então, tem jardins mais formalistas, jardins mais naturais, tem o Jardim Japonês, tem uma série de coisas. Isso feito sempre em conjunto com os especialistas de cada um desses grupos que atuam muito fortemente na cidade. O Jardim Japonês foi feito pelo seu Hugo, que é um senhor que na época tinha mais de 80 anos, que só fazia jardins japoneses, mal falava português e a gente tinha que traduzir o que ele queria em projeto técnico para que pudesse ser implantado. E é esse tipo de relação que acaba criando vínculos e dando acaboço para projetos depois maiores. Então, lá tem jardim de cactos e tudo isso aberto para visitação e, em especial, para recepção de escolas para que tenha um trabalho educativo muito mais aprofundado. O paisagismo hoje é globalizado. A gente vê muitas soluções que são internacionais acontecendo aqui e, às vezes, coisas daqui que vão para fora. E os problemas são muito similares. Esse é um projeto que nós fizemos ainda em 2006 com o Parque do Povo aqui em São Paulo. Eu acredito que bastante gente já conheça. Essa é a área original do parque que envolve esse perímetro todo. Aqui é a ponte da cidade de Jardim, na Marginal Pinheiros. Isso é o parque em 2012, já implantado, quando o que a gente mais tinha de reclamação, as pessoas reclamavam que o projeto do parque era horrível porque não tinha sombra. E era difícil tentar explicar para as pessoas que, quando você planta uma árvore, ela tem que crescer para dar sombra. Ela não dá sombra quando ela vai para o chão. Precisa se desenvolver, aumentar os galhos e tal. Hoje, não existe mais essa reclamação. O parque tem sido eleito o parque mais bonito de São Paulo pelos últimos quatro anos. Tem um guia municipal que todo ano tem uma eleição, porque aí, com sombra, ninguém mais tinha mais o que reclamar. é um orgulho enorme porque a gente tem aqui oito coleções botânicas, tem um pomar só de frutas brasileiras, tem um outro pomar só de frutas não brasileiras, tem todas as madeiras de lei do Brasil que estão plantadas ao redor dos dois gramados principais, tem uma coleção muito grande de palmeiras, tem um conjunto, uma coleção de árvores ornamentais que são aclimatadas à cidade de São Paulo. Então, fica um display do que se usar, com que altura, é fácil de ir até lá e identificar o que funciona e o que não funciona. E, depois, em 2013, nós projetamos, junto com a W Torre, a primeira passarela cicloviária de São Paulo para ligar na marginal que a ciclovia estava sendo inaugurada. e aqui é um dos ainda poucos pontos de acesso à ciclovia. É feito por dentro da maior figueira do parque, passa por baixo dos ramos da figueira. O projetista alemão da passarela ficou tão encantado que ele foi lá para ficar batendo foto embaixo da figueira porque essa é a primeira vez que ele ia passar uma passarela embaixo, dentro de uma árvore, que está lá até hoje. O parque tem uma coleção de plantas alimentícias e condimentares no nosso Jardim dos Sentidos, que recebe muitas visitas. Um conjunto de grafites e arte urbana, quando isso ainda não era muito tema na cidade. Hoje, a gente encontra isso até em lixeira de rua, o que é ótimo. A coleção do Parquinho das Crianças, que era toda feita de trepadeiras, essas tendas eram cobertas de plantas depois de um tempo. hoje não tem mais isso, a prefeitura tirou inexplicávelmente o Jardim dos Sentidos. Aqui no parque, aqui já com um pouco mais de sombra, nós fomos descobrir que nós temos os primeiros jardins de chuva da cidade de São Paulo no Parque do Povo em 2008, quando isso ainda não tinha esse nome. São quatro jardins imensos de retenção de água que foram criados para permitir que o uso pelas pessoas fosse mais confortável e que as áreas não ficassem nem alagadas nem enlameadas para impedir o piquenique, por exemplo. Isso para poder chegar, esse aqui é um desses grandes jardins, que na época não chamavam jardins, eram jardins, eram bacias de contenção, e que depois nós fomos melhorando isso até chegar ao que hoje a gente vê pela cidade com muita vegetação. Nós vamos ter alguns exemplos disso aqui. O parque é todo um exemplo de sustentabilidade porque ele foi construído com um entulho reciclado do antigo prédio onde hoje está ali o shopping JK e tem até hoje a única calçada drenante pública da cidade de São Paulo. Isso aqui é de 2007, feito com o entulho demolido, beneficiado, produzido e aplicado na calçada. Ela está lá até hoje. Quando chove, a água infiltra pela calçada. Vale a pena um dia fazer uma visita ao parque, se quiserem. Esse é o nosso jardim de chuva. Aqui, a Torre Santander e o prédio do shopping que fica aqui embaixo. Nosso jardim de chuva hoje melhor definido internacionalmente, envolve uma área de captação de água para a retenção disso e aumentar a capacidade de infiltração no solo e, em muitos casos, permite que a vegetação esteja associada. Trata-se de um colchão de material particulado para facilitar o caminho da água até o local de interesse para isso ficar reservado. na cidade de São Paulo, aqui na região central, de 2019 a 2021, nós criamos um programa que chamava Gentileza Urbana e que criava jardins de chuva e uma série de outras modalidades de infraestrutura verde na região central. Aqui, perto de vocês, tem vários desses exemplos. O maior deles talvez esteja ali na frente do Copan, na Avenida Ipiranga, tem umas palmeiras grandes lá, foi um dos jardins que nós aplicamos. E chegou ao ponto de ter a nossa unidade menor, que era chamada Vaga Verde, que ocupávamos o espaço de um carro estacionado ou de dois para criar um pequeno jardim e, eventualmente, com algum uso público. A moda do que hoje vira a ruas SP, com os estabelecimentos comerciais, e o que era o Parklet, que ainda existe, como um local de permanência. Isso chegou ao ponto de a gente criar, na 23 de maio, por conta da pandemia, até que não tinha muito carro passando, uma Belvaleta lagada. Nós descobrimos seis óleos d'água na 23 de maio. Hoje, se passarem lá e forem ver, existe um lago, isso aqui está com peixe para controle biológico. e todo esse jardim que aparece aqui é feito na água, plantado só em túlio e pedra. Tem um grama de solo sustentando toda essa vegetação que aparece na foto. Esse aqui, na Majorna Tanael, aqui em cima é a Avenida Doutor Arnaldo, aqui embaixo o Pacaembu. É um conjunto de 13 jardins de chuva que constitui em 3 mil metros quadrados de escavação. É uma obra de engenharia bastante grande. Foram feitas aqui com quatro equipes da prefeitura trabalhando ao mesmo tempo. E é hoje o maior jardim de chuva do Brasil. Depois de pronto, ele sai daqui, vem até aqui embaixo, tem os espaços menores para cá, para cá, e aqui perto do cemitério. Nas fotos do Daniel Frias, que é um fotógrafo de drone, as pessoas não lembram mais que isso aqui era tudo asfaltado e concretado. O que a gente faz na paisagem, se faz bem feito, incorpora de uma forma que até a memória da gente muda. Por isso que é legal ser paisagista, sem puxar a sardinha para o lado. dentro do Gentileza, nós criamos aqui uns bosques de conservação, que são florestas adensadas em áreas como essa, por exemplo, que é um retorno na Avenida do Estado para o centro. Isso tem três anos de idade e hoje é uma floresta imensa. Brincadeiras com a paisagem, com projetos de grande dimensão. que é a 23 de maio. Entre esses viadutos fica a biovaleta lagada. Isso para a gente discutir um pouco o que é a padronização na arquitetura. Hoje, quanto mais a gente tenta ser exclusivo, mais repetitivo a gente é. É fácil identificar de quem é esse projeto ou de quem é um projeto parecido com esse. Hoje tem cinco, seis nomes em São Paulo que fazem isso com qualidade, num valor altíssimo. E tem uns 500 que tentam copiar com a qualidade pior que fica mais ou menos parecido. E é triste ver a gente copiando dos outros ao invés de criar. Essa é uma praça em São Carlos, toda feita para coletar água, esses ramos muros de pedra. Como é que chama isso? Fugiu o nome. Gabião. E um piso totalmente novo, é o único local cimentado ou impermeabilizado dessa praça para que isso tenha uma função ambiental muito clara, num corte que passe esse esquemático, para atender um pouco o que o Thais estava falando. Como é que a gente dá condição para a planta crescer e se desenvolver bem para que ela faça um conjunto harmonioso com a função estética e recreativa que você quer para um projeto? Não adianta ter um projeto lindo que não respeita isso ou ter um monte de árvore que não é respeitada pelo projeto. Tem que fazer as duas coisas casar. E para casar você tem que ter muita gente pensando e testando. Isso é uma ilustração desse projeto, mas assim, com árvore ou sem árvore ele cumpriria sua função ambiental da mesma forma do ponto de vista hidráulico. Com árvore ele faz muito mais coisa. E por mais que isso tenha virado uma coisa meio generalizada, não pode ser generalizada, porque cada local tem uma especificidade. Isso aqui é um empreendimento aqui na região da Moca e que nós projetamos o paisagismo das edificações, dos prédios. Esse era um projeto acho que do Piratininga. E, na verdade, o que foi mais interessante foi criar uma praça centralizada nisso que a gente pudesse coletar toda a água dos empreendimentos com o excesso disso dentro da praça. Isso foi aprovado não só pela construtora, como também pela prefeitura. O que é super interessante porque não fosse todo o trabalho que nos últimos 15 anos tem sido feito para mostrar porque jardins de chuva, horas de retenção hídrica são importantes no meio urbano. Uma informação que vem do mundo rural, porque ninguém planta soja se não cuidar da topografia, se não fizer curva de nível, aplicando o que a roça ensina para a gente na cidade, hoje a prefeitura entende isso como valorização. A cota ambiental do plano diretor aplica conceitos desses para garantir um lote mais permeável. E isso garante qualidade de vida para todo mundo. aqui alguns desses padrões de como a área alagada, o que ficaria alagado num dia de chuva e por quanto tempo as áreas alagadas atrapalhariam o uso do local. E é muito rápido para se voltar até o uso normal. Então, dentro da globalização, dessa generalização, a gente customiza, né, a palavra da moda. Esse é o Orquidário Ruti Cardoso, que fica no Parque Vila Lobos. Um projeto que a gente fez também já tem uns 20 anos. É uma coleção de orquídeas e bromélias. As orquídeas do Instituto de Botânica da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. E nós criamos essa grande instalação de Inhaso Cortem para acomodar muitas das bromélias e algumas das orquídeas para que isso virasse uma exposição sempre presente. Infelizmente, a manutenção disso não tem sido a coisa que mais nos agrada. Esse é um parque lá em Votuporanga. Nessa época, a gente ainda não desfrutava de modelagem 3D. Então, tinha que fazer desenho à mão. Hoje, nós não fazemos mais isso. Não só por falta de tempo, mas eu não sei se eu sentar de novo numa prancheta se eu consigo fazer esse desenho mais uma vez. Jardins Sustentáveis, isso é uma mostra de sustentabilidade em Campinas, em que nós reciclamos entulho, pedra, cimento, e fizemos isso com mão de obra de moradores de rua, gente em situação de vulnerabilidade social. nós trabalhamos com mais de 42. 42 pessoas sem nenhuma qualificação, então, a produção desse projeto e desse jardim dentro da amostra foi uma atividade de capacitação para que eles pudessem replicar isso e era um curso profissionalizante e era muito louco, porque a maior parte deles tinha uma série de problemas psicológicos e dava um certo horário, o pessoal parava ou do nada alguém parava, sentava e falava o que foi que aconteceu? Eu falei, não quero mais. Deu o meu horário. Como assim deu o seu horário? Nós estamos aqui, temos o que fazer? Não, amanhã eu volto. E sentava lá, ficava lá, não tinha muito assim, foi um aprendizado acho que maior para nós do que para eles. Muito diferente. Tinha? não passa. Agora a gente tem que fazer capela, dá para tentar fazer alguma coisa que não seja o convencional. Qual é que fica botando esses exemplos? Hoje as perspectivas saem assim, o Lumion. Parque Mário Covas aqui na cidade, na Avenida Paulista. Não quer passar. Uma casa de altíssimo padrão lá em Campinas. Esse jardim todo foi feito do zero. Esse é um projeto imenso, tem 5 mil metros quadrados de jardim, com a casa que também é enorme. Só para dar exemplos de projetos de paisagismo. Como muda? É tudo parecido, mas é tudo diferente. Acho que aqui acaba. Isso é Araraquara. Acabou. Acho que acabou. A ideia era que isso ficasse passando, para eu não ter que ficar falando tudo o que eu fiquei falando, para a gente poder ficar conversando. Então, eu acho que mais do que qualquer coisa, seria legal saber se vocês querem ver alguma coisa de novo e se tem pergunta, tem curiosidade sobre algum desses aspectos, seja pelo lado da agronomia, da arquitetura ou dessa relação. E se hoje eu sou arquiteto, trabalho com paisagismo, é porque eu fui muito influenciado por essa jovem senhora que está aqui, com a puta, quando chamava de senhora. É uma delícia. Muito obrigado. 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 Obrigado.